A falta de segurança está assustando moradores e comerciantes do setor Pedro Ludovico em Goiânia. Comerciantes principalmente estão na mira dos ladrões. Somente no mercado municipal do bairro foram 20 assaltos em dois meses. Vivian Maia tem os detalhes. Eu queria que o Jornal do Meio Dia falasse sobre a segurança do nosso setor Pedro. A convite dos comerciantes, o Jornal do Meio Dia foi até o mercado municipal do setor Pedro Ludovico e proximidades, ouvir as reclamações de gente como a Suelene. Um rapaz, daqueles que anda com carrinho, catando papelão, foi visto, abrindo aqui com a pá, rasgou a porta, levou mercadorias, frango, caixas de frango, refrigerante, cigarros, tudo que deu para ele levar nesse carrinho, ele levou. No mercado e nas lojas próximas tem de tudo. Só que o lugar, um dos mais tradicionais da cidade, já não tem a tranquilidade de antes. As rondas estão do lado direto, passando, entendeu? Deixou um carro fixo, parado, no lugar. Porque se você procurar um policial aqui é difícil, entendeu? Eu acho que está precisando de gente, porque está tendo muito roubo. Imagens de circuito interno mostram quando uma relojoaria foi roubada na terça-feira. O rapaz de camisa vermelha está armado, o outro com uma mochila. Eles se passam por clientes e olham as vitrines, mas acabam rendendo funcionários. No canto esquerdo do vídeo, um garoto que estava com os suspeitos pega as mercadorias avaliadas em 25 mil reais. Essa crise que está, aumento do dólar, tudo. O mercado, o pessoal quase não tem dinheiro. Você levar um prejuízo desse, num momento desse, é desanimado. Porque a gente até ligou para a polícia, tentou recuperar, eles são, assim, a gente foi bem atendido por eles, até conseguiu, parece, recuperar alguns produtos, mas em vista não chega nem a ser nem 10% do que levaram. No bar do Orvali, criminosos praticaram três roubos. Me levaram, nas três vezes, me levaram duas televisões, me levou um som, vários litros de uísque, de vodka. Danificaram o seu telhado. Danificaram o telhado, as portas, tive um prejuízo. Na penúltima vez que entrou aqui, arrombou aquela porta ali, só as portas foram 300 tantos reais. Então, é um prejuízo grande que a gente leva. Esta floricultura foi alvo dos ladrões no último sábado, por volta das 7 horas da noite. Era final do expediente, quase todo o comércio da região já tinha fechado as portas. O bandido armado já chegou perguntando pelo dinheiro do caixa. As câmeras de segurança registraram o momento em que funcionários rendidos são levados para o escritório. Com a arma em punho, o jovem pede para o funcionário abrir o caixa. Enquanto isso, pega um computador. Ele manda uma das vítimas colocar na mochila. Depois, começa a pegar as notas. O ladrão ainda confere outra gaveta, mexe no notebook e larga. É aí que ele pede os objetos pessoais do grupo. Vasculha os bolsos, vasculha uma jaqueta e sempre atento ao movimento de fora, procura algo mais para levar. Pega um celular também, põe a mochila nas costas e sai. Em toda a capital, a Secretaria de Segurança Pública contabiliza mais de 3 mil furtos e roubos a comércio em 2015. Dona de uma lanchonete no mercado do setor Pedro, Aldeni apelou para uma proteção duvidosa. Aqui, ó, os ladrões, os malos, os bandidos aqui do setor Pedro, eu tô aqui com cacete. É, a situação tá complicada. E eu quero falar agora com a Vivian Maia, que tá reunida com os comerciantes, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Dois aspectos me chamam muito a atenção. Primeiro, esse menor de 15 anos, que foi mostrado aí, assaltando, ele foi pego. Agora, será que ele tá preso? Vivian Maia, esse menor, esse bandido, tá preso ou não? Boa tarde. Boa tarde, Jorge Vá. Não, ele não está preso. Ele foi apreendido por uma equipe do Graer, da Polícia Militar, prestou o depoimento, mas foi liberado na presença dos pais. Ele é suspeito de ter participado do roubo à relojoaria, onde nós estamos aqui na porta, bem ao lado do mercado municipal. Agora, esse outro roubo da floricultura, ainda ninguém foi pego. Os suspeitos estão todos soltos. O dono tá aqui ao meu lado, é o Francisco. Vai contar pra gente quanto você teve, mais ou menos, Francisco, de prejuízo após esse roubo na floricultura no sábado? Mais de dois mil reais. Entre produtos? Entre produtos e dinheiro. E por que vocês se sentem vulneráveis? Aí o policiamento mesmo aqui é fraco, né? Que a gente raramente vê polícia passando aqui, só de vez em quando. E quando chama também demora 20, 30 minutos pra chegar. E os comerciantes têm uma suspeita sobre quem tá cometendo esses crimes aqui, né? Na avaliação de vocês, o que tá incomodando? Quem pode tá cometendo esses crimes? Ah, é os povos de fora, né? Daqui a mês não, porque a gente precisa mais de segurança, porque tem que ter um carro fixo aqui pra ficar conosco. E tá final de ano, o que que acontece? Os bandidos ficam mais soltos. E nós estamos numa crise brava. Se leva um pouco de cada um, o que acontece? Nós vamos fechar os comércios, então nós precisamos de segurança. E aqui são mais de 50 lojas. Tem lojas na parte de dentro do mercado municipal e tem lojas que são viradas pra fora, como essa aqui. Totalizando 53 lojas aqui no mercado. É uma região muito tradicional da cidade. E a reclamação, então, sobre o policiamento. O que que a gente pode dizer? Capitão Martins é responsável pelo trabalho de policiamento preventivo aqui nessa área. Tem como melhorar, capitão? Boa tarde. Boa tarde. A Polícia Militar já tem feito um trabalho bem ostensivo aqui nessa região. O setor Pedro do Vico é o foco principal do 1º Batalhão. E juntamente com a Polícia Civil, nós temos feito um trabalho integrado já desde o início do ano. E esse trabalho já tem gerado frutos. Vocês podem perceber aqui que nós tivemos uma redução de 27% no número de homicídios, 55% no número de tentativas de homicídio, 29% no roubo a comércios, 75% no número de roubos a residência, que é um número bastante expressivo. Apesar dessa redução que o senhor demonstra aqui de 29% no número de roubo a comércio, os casos continuam acontecendo. O que que a polícia pode fazer? Tem como aumentar as rondas? O comerciante fez um pedido de uma viatura parar, ficar um tempo por aqui. Tem como? Sim, com certeza nós vamos estar atendendo o anseio da população. Vamos pedir um reforço no patrulhamento. Mas, é claro que dentro das nossas possibilidades. Não tem como a gente colocar uma viatura exclusiva para ficar aqui parado o dia inteiro. A gente precisa atender todo um bairro. O setor Pedro é um bairro muito grande. E o nosso efetivo não dá conta de fazer esse atendimento particular. Mas nós vamos estar dentro do possível melhorando, reforçando o patrulhamento e aumentando as operações também aqui na região. Os comerciantes podem encontrar a polícia militar em qual número? Bom, tem o número 190 e tem também o número que você fala direto com a viatura. Que é o número que eu peço para que todos os comerciantes anotem e tenham em mãos o telefone da viatura do seu bairro. Aquela viatura que está lá mais próxima a você. Aqui na região nós temos o 9628-9477, que é o telefone da viatura do bairro. E do tenente, que é o comandante do policiamento da unidade, que é o 9611-3702. Vamos conversar também com a polícia civil, porque a investigação desses crimes que já aconteceram é responsabilidade do 8º Distrito Policial, que atua aqui nessa região. A delegada Marcela Orsay trabalha no 8º DP e vai dizer para a gente como é que estão essas investigações. Essas imagens já chegaram na delegacia. Delegada, boa tarde. Boa tarde. Com relação aos casos narrados aqui hoje, todos já estão na delegacia com investigação em andamento. Os agentes já estão na rua e as imagens também foram encaminhadas para melhoramento. O que a polícia civil tem a dizer é que, embora os números ainda não sejam ideais, com essa integração com a polícia militar, a gente está caminhando no sentido de melhorar e muito a qualidade de vida dos cidadãos aqui da área do 8º Distrito. Principalmente com essas reduções, que embora os crimes continuem ocorrendo, são reduções muito grandes, 30% no número de furtos, 15% no número de furtos e 30% no número de roubo à residência e também a comércio, é um número muito grande a se conseguir aqui, principalmente numa área grande como essa. A senhora já tem suspeitas de quem é que pode estar nessa região atuando aqui? Porque numa semana só, os comerciantes disseram que aconteceram oito casos. A polícia civil tem suspeita de quem está cometendo esses crimes aqui? Sim, a polícia civil, com as informações que já foram colhidas, segue na linha de que pode se tratar de uma quadrilha que esteja agindo por aqui pelo setor, mas a investigação, por ser sigilosa, não pode ser divulgada para que não atrapalhem os andamentos. Oi, Jorge Devar. Tá certo, olha, eu quero agradecer a polícia militar, a polícia civil, especialmente esses moradores. Mas antes da gente encerrar, tá certo, olha, tem números, tem redução e tal, mas essa redução, pelo que a gente percebe, não foi registrada aí nessa região, porque os moradores disseram pra gente que a semana passada toda teve assalto, teve furto, teve roubo lá no mercado central. Então a gente pede, né, em nome desses comerciantes, que a polícia militar faça de forma mais efetiva esse trabalho, e a capitão Martins está aí acompanhando de perto, em nome da segurança desses moradores. Obrigado pela participação de vocês e colocar na cadeia. Agora, nem sempre colocar na cadeia resolve, porque aquele menor, 15 anos de idade, a mão armada, você percebeu quando ele entra no estabelecimento comercial pra roubar e rouba. leva o que vê pela frente, leva dinheiro, leva tudo. Agora, o que é mais complicado, ele foi pego pelas imagens das câmeras de segurança, foi levado, apreendido pra polícia, mas a lei brasileira, sabe o que que fez? Mandou ele de volta pra casa, entregou nas mãos dos pais pra que ele voltasse pra casa. O que que esse dedo tá fazendo hoje, hein, Luciano, esse menino de 15 anos? Isso significa que ele pode voltar a qualquer momento, né, pras ruas, continuar cometendo crimes, e voltar até mesmo para o mercado. Agora, o mercado é um local tão tradicional, né, tantos comerciantes aí lutando e agora tem que enfrentar todo esse prejuízo por esses roubos que são cometidos de acordo com levantamentos do próprio pessoal que trabalha lá. Um por semana tem acontecido no mercado do setor Pedro e, infelizmente, a gente volta a criticar a questão da legislação que garante toda essa impunidade. Os bandidos desafiando não só as polícias, como também o povo.